Sem Doutor Solidão O barzinho da esquina O boliche e a lanchonete E uma roda bem gigante Pra girar feito criança Entoando uma canção Vem que as avenidas Se por bem grande o teu amor Te levarão pro céu Vem e acredita Que a tua fé Pode no asfalto Semear a flor Vem que esta cidade É uma fera Mas tem os olhos mansos Por trás deste completo De toda esta ambição Você vai encontrar Um coração De toda esta ambição É um coração De toda esta ambição Vem que esta cidade 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 Vem que as avenidas Se for bem grande o teu amor Te levarão pro céu Vem e acredita Que a tua fé pode no asfalto Semear a flor Vem que esta cidade É uma fera Mas tem os olhos mais